Se você gosta de ficção histórica, não pode deixar de conhecer esse livro e essa série. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos noturnos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esta maravilha aqui, A Armadura da Luz, novo livro do King Follett. O quinto livro da série King's Bridge, onde ele conta sobre o mundo, sobre a criação do mundo, sobre como as coisas se evoluíram onde vivemos, a partir do reino da Inglaterra, e é simplesmente fenomenal. E acabou a bateria do microfone agora, tá? Eu vou seguir gravando aqui, espero que o áudio fique bom pra vocês. Preciso carregar o microfone constantemente agora, que tenho feito vídeo toda semana. Mas vamos lá, como eu tinha comentado com vocês, o livro é uma verdadeira viagem no tempo, tá? E essa viagem vai ocorrer entre os anos de 1770 e 1820, nesse livro, que é o quinto livro da série. A série vem seguindo uma ordem cronológica bem interessante. E esse período talvez seja o período mais interessante pra gente aprender sobre. Porque aconteceram muitas coisas muito legais durante esse período, tá? Que mudaram o mundo completamente, né? Uma delas é a Revolução Industrial, acontece durante o período que o livro vai contar, inclusive conta essa parte. A Revolução Francesa também acontece, né? Vai ter a ascensão e a queda do Napoleão. Então a gente vai acompanhar tudo isso pela visão dos personagens dessa história incrível. Talvez eu tenha gostado tanto do livro, porque esse assunto é o mais atual. Cada novo volume dessa série, a gente vai tendo uma história mais perto da gente. Se eu não me engano, a série vai ir até 1930, se eu não me engano, né? Então ainda faltam aí mais 100 anos, falta mais um século pra essa história ser concluída. Mas eu acho que as mudanças que aconteceram nessa época que o livro vai retratar acabam sendo mudanças muito significativas pro mundo, né? Então a Máquina de Tear vai ser criada. O livro é todo envolto sobre a Máquina de Tear, tá? Porque a gente vai ver os personagens convivendo com aquilo dali, com a criação da Máquina de Tear. Alguns perdendo o emprego, outros ficando ainda mais ricos. O livro vai começar com um personagem morrendo atropelado por uma carroça do seu patrão. Ninguém dá muita bola pra aquela morte, como muitas vezes acontece, né? Quando um empregado morre dentro de uma empresa e coisas do tipo. Até os dias de hoje a gente ainda tem visto coisas parecidas com isso. Mas ninguém dá muita bola, aquilo dali gera uma revolta já na população, que é só mais inflamada com a criação da Máquina de Tear, porque a Máquina vai fazer que muitos empregos sejam desnecessários agora, muitas pessoas são demitidas e não vão ter do que se alimentar. E começam as primeiras greves, as primeiras brigas entre os operários ali, que vai gerar no futuro a Revolução Industrial. Tudo isso é muito bem contado no livro. Depois da Revolução Industrial a gente vê como o mundo vai se moldando àquela escolha, como o mundo vai acabando de não ser nem o 80, nem o 8, como eles vão resolver essas problemáticas. E em meio a isso tem o Napoleão surgindo, a Revolução Francesa começando, justamente também pelas brigas pelos direitos humanos, né? Foi uma coisa muito forte dentro da Revolução Francesa ali, né? Igualdade, fraternidade, então o pessoal batalhou muito por isso, começando com as demonstrações que aconteciam lá em Kingsbridge e cada vez mais foram se efervescendo. Essa história é muito boa, talvez dentro do contexto todo dessa série seja o assunto mais interessante que eu vi até agora na série, tá? Que já falou sobre as navegações, já falou sobre criações de mundo, já falou muito sobre religião, inclusive outro detalhe bem interessante do livro é que a religião na Inglaterra, né? A religião anglicana vai começando a ficar mais importante, vai ganhando forma, indo contra, muitas vezes, ao que o Vaticano pregava ali do catolicismo, né? Então começa também a haver uma rixa religiosa ali, que é muito interessante pra trama também. Mas eu acho que o que é apresentado nesse volume é aquilo que, de todos os outros quatro livros que já tinham saído, são pontos muito significativos pro que a gente vive hoje. Eu acho que isso é muito importante, principalmente a questão da Revolução Francesa, né? Até porque a nossa Constituição, que é bem mais recente, né? De 1989, ela é baseada em cima da Constituição Francesa, né? É baseada em cima de uma coisa garantista que foi buscada lá desde o começo da Revolução Francesa. Então tem muitos reflexos do que tá acontecendo aqui no livro e que são essenciais hoje pra nossa sociedade e o mundo como a gente vive. Até mesmo aqui no Brasil, mesmo depois de mais de dois séculos, mesmo depois de tanta coisa que já aconteceu, mesmo a tantos mil quilômetros de distância da França, tem muita coisa que acontece no Brasil hoje, que é por causa dessa história que está retratada em A Armadura da Luz. Mas gostei do livro, o livro é perfeito nas questões históricas, tem um ponto que eu sempre cuido muito em livros desse estilo, que é de onde vem as informações? Quem contou essa história? Teve alguma pesquisa sobre isso? Foi tirado de algum livro? Foi tirado... Tu conversou com historiadores e tal? Acho muito importante ter as notas bibliográficas no final do livro. E nesse aqui até não tem as notas bibliográficas, mas nos agradecimentos, o Kim Fowler te agradece uma série de historiadores que ajudaram ele a fazer as pesquisas. Admiro muito quem consegue fazer essas pesquisas, quem tem a paciência, quem tem a capacidade de fazer esses estudos para conseguir botar tudo nos livros e tudo ser extremamente coerente, tudo, apesar de se tratar de ficção, né? Porque o livro é ficcional, mas ele traz informações da realidade, né? Coisas que aconteceram. E no meio, quando está fazendo uma ficção histórica, não pode nem tirar alguma coisa de contexto, nem criar uma situação que não aconteceu, uma situação importante, né? Então o que o Kim faz é ele pega o personagem dele, joga lá no meio de uma coisa histórica que estava acontecendo e conta com perfeição, conta com credibilidade, conta com muita pesquisa a história com o personagem ali no meio, como se o personagem, os personagens principais da história estivessem nos contando aquilo dali, estivessem vendo a máquina de tear ser usada pela primeira vez, estivessem sabendo que tem um cara lá na França que está querendo comandar tudo agora. Tudo isso está dentro do livro, contado de uma maneira maravilhosa, muito bem entregue. O livro é... Essa série é uma das melhores séries de ficção histórica, tá? Não achei ele o melhor livro da série, apesar de ter achado muito bom, mas Os Pilares da Terra é muito provavelmente o melhor livro da história, da ficção histórica, tá? É um livro muito bem feito, é muito bem escrito, é o suprassumo da ficção histórica, tá? Que é o segundo livro dessa série, que na verdade ele é o primeiro, né? Esse daqui na verdade é o quarto livro da série, porque o primeiro livro é só uma explicação, uma preparação para tudo que vai acontecer depois e a história começa realmente a ser contada a partir dos Pilares da Terra, inclusive lá nos Estados Unidos eles nem lidam com este livro aqui, com Armadura e a Luz, como ele sendo o quarto livro da série, porque o primeiro, que é o Crepúsculo e a Aurora, se eu não me engano, deixa eu confirmar, é, o Crepúsculo e a Aurora, ele é o livro zero da série, como se fosse um marco, o livro zero, e depois tem o livro um, que é Os Pilares da Terra. Outro livro que é muito bom é esse daqui, que eu peguei para mostrar para vocês, que é extremamente lindo também, uma coluna de fogo. Gostaria que vai, uma das minhas únicas ressalvas, porque depois eu vou fazer uma que é muito importante também, mas essa ressalva é só besteira, loucura da minha cabeça, mas eu acho que as capas poderiam ter seguido um estilo assim entre elas, tá? Eu acho que se tudo ficasse dessa cor aqui, tudo amarelinho, tudo claro, ficaria muito mais bonito. Se eu não me engano, as outras capas também seguem um tom mais claro, né? E esse daqui ficou bem escuro, eu não gostei dessa, apesar de gostar da capa, eu não gostei como ela vai ficar na estante com os meus outros livros da mesma série, tá? É uma bobagemzinha aí do Bruno aqui, do leitor do outro. E o outro ponto, antes de falar isso, falei um pouquinho mal da capa, queria outra cor, queria outra coloração nela, mas a edição está muito bonita, tá? Tem essa capa aqui fabulosa, da Europa de 1815, 1815, tá? Que é quando começa, quando está quase terminando a história, mas eu teria também achado mais interessante que se a capa fosse, se o mapa aqui fosse de 1770, que é quando começa a história, e sim este mapa aqui do final fosse o de 1815 ou 1820, quando a história acaba. Então, fica aí uma crítica, mas os mapas estão muito bonitos, amo livro com mapa, então, inclusive até o conteúdo que eu fiz no Reels lá para o Instagram, comecei falando sobre mapa, porque se eu sei que o livro tem mapa, eu vou atrás do livro para ter ele, mesmo que eu não saiba nada sobre ele, mas o livro tem mapa, eu quero, amo livros com mapa, e esse daqui, ao invés de ser numa das páginas, ele é na contracapa, ali na parte interna da capa, achei fabuloso, uma ideia maravilhosa, ficou bem legal isso daí. A minha outra crítica, que é a única crítica que eu tenho para o livro, está relacionada ao enredo dele, tá? A maneira como o Kim escolhe fazer essa série, que é uma história que é muito contada, né? Não contada no sentido dele não saber como contar, mas é uma história que é muito narrada, e isso deixa a leitura mais pesada, deixa as coisas mais densas, e para mim, e aí eu como leitor mesmo falando, eu sinto muita falta de ter algum mistério, de ter algum suspense na história, principalmente em livros de ficção e história, que a gente já sabe mais ou menos como a coisa vai terminar, né? Então, eu achei que podia ter um mistériozinho ali, podia ter um personagem caçando alguém, e aí a caça dele vai fazer ali por todos estes lugares da história, mas ele é muito histórico, muito... E... Mas eu queria que tivesse algo que... Um fio que levasse essa série, assim, um personagem que levasse... Ia ser impossível ser um personagem que tivesse presente todos os livros, né? Porque o cara ia ter que ter mil anos, mas cria um fio condutor de mistério nessa série, eu acho que ficaria muito legal. O Kean é o escritor que mais entende dos que eu conheço sobre a história do mundo, tá? Principalmente da Europa, que é onde ele foca o trabalho dele. E o... Tem o Bernard Cornwell, que também entende muito, e o Bernard Cornwell faz isso nos livros dele, tá? Ele pega e te bota dentro da batalha, ele tem um mistério, tem personagens mais fixos, né? Por exemplo, na Crônicas Saxônicas, onde tu segue a história de alguém ali por todas as batalhas, são coisas que aconteceram, que a gente sabe que tem uma ficção histórica por ali, tu tá aprendendo um pouco sobre história, mas tem um mistério, tem uma tensão rolando por ali, e nos livros do Kean falta um pouco disso. Principalmente nessa questão da Revolução Francesa, tá? Eu queria que as batalhas tivessem sido mais contadas, né? Tem até personagem que vai pra batalha, fica com medo que o cara vai morrer ou não, mas é tudo assim, tipo, ah, ele tá mandando uma carta pra alguém dizendo que tá bem, ele conheceu tal pessoa, aconteceu tal coisa, é tudo muito narrado e muito, tipo assim, ah, as notícias estão acontecendo, tá rolando isso por todos os lados do mundo. E isso foi o que fez eu não favoritar o livro, tá? Foi o que eu fez eu não dar seis estrelas pra ele, dei quatro estrelas e meia, achei bem bacana a história, aprendi demais. Se você gosta de história, quer aprender história, essa série é indispensável, precisa ler. Ele traz algumas menções a outros personagens da série, tá? Que já apareciam nos outros livros, acontecimentos que já foram contados nos livros anteriores, mas nada que vai estragar a tua experiência com este livro. Então tu pode ler facilmente o livro sem ter lido os outros. É um livro que ele acontece quase isolado, porque ele vai contar exatamente esse período da história, então tu vai saber sobre esse período. que, como eu falei pra vocês, dentre os períodos que são abordados na série até agora, é o período que mais me interessou. Eu acho que eu pegaria esse livro isolado pra ler durante um período tão importante da nossa história, e eu acho que eu me interessaria por ele mais do que pelos anteriores, apesar de, dentre os cinco livros, eu colocar ele no top 3, tá? Ele é o terceiro livro da série pra mim, sim, de melhor. Primeiro de todos, Pilares da Terra, depois Coluna de Fogo, O Mundo Sem Fim também é muito bom, mas eu acho que ele tá no mesmo nível de O Mundo Sem Fim ali, no mesmo patamar. Vamos ver como vai vir o próximo livro. Gosto demais da escrita do Kim Follett, e foi uma escrita que eu precisei aprender a me adaptar a ela. Eu não gostava de Kim Follett, os primeiros livros que eu li dele não gostei, que foram da outra série, deixa eu ver como é que é o nome da outra série dele aqui, que é A Série do Século, não tinha gostado. Depois reli A Série do Século e achei fabulosa. Depois, quando eu aprendi como ler O Kim Follett, porque eu sempre ficava buscando isso, assim, ah, precisa ter um suspense, tá tudo muito denso, o livro dele, por ter esse estilo de narrativa, ele é um livro mais difícil de ler, é um livro um pouquinho mais truncado, apesar até que tem livros muito piores nesse estilo, assim, não só nesse estilo, mas às vezes a gente pega livros de suspense que não sabem desenvolver, ele sabe como desenvolver uma história, só que a história que ele tá te contando ali, que ele tá te narrando, é uma história muito densa, muito complexa, e precisa te dar muita informação pra tu entender tudo direitinho, ainda mais por ser real, né, por ser uma história real, e precisa te passar toda a credibilidade que aquilo que ele tá criando pra história, aquilo que é fictício, aconteceria realmente dentro da história verdadeira, e isso é 100% corretíssimo, assim, é muito bom. Todos os livros dele são um pouco ficção histórica, né, tem as espiãs do dia D, tem o Nunca, eu acho que é o que mais foge do estilo, eu acho que eu botei isso até na resenha que eu fiz sobre o livro, que é o mais distante, assim, né, porque ele vai falar quase que pro futuro, né, ele tá pensando como vão ser as coisas, e já numa linearidade, já muito mais presente do que o passado, quando ele costuma falar, sempre falando muito da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, um cara que entende demais sobre isso, e que tem livros que são suspense, como a Espiões do dia D, tem outros livros, deixa eu ver aqui, que tem todos os livros dele aqui atrás, deixa eu ver se eu lembro de outro, ah, o Triple Espionagem é um livro perfeito também, baita escrita, o Terceiro Gêmeo é muito bom também, o Homem de São Petersburgo é outro livraço, que são livros de suspense, fora da série, mas que também contém um pouquinho de ficção histórica, contém um pouquinho da realidade dentro de tudo que tá acontecendo, e gosto muito dele, ele não gostava antes, achava tudo muito pesado, tudo muito difícil de ler, mas aprendi a entender o que que ele quer mostrar com os livros, o que que ele vai mostrar na história, como ele vai colocar os personagens dentro de tudo que tá acontecendo, e passei a admirar ele demais, um baita escritor, tá aí entre os meus favoritos também, tudo que ele lança eu leio, não deixo de ler nada, tenho vontade ainda de ler todos os livros dele, e essa série de King's Bridge é fabulosa, não tem erros, muito, muito boa mesmo, e você, se gosta de ficção histórica, não pode deixar de conhecer essa grande obra que o King Fowlet nos traz, tá? Acho que vai ter mais um ou dois livros ainda da série, e estamos chegando no final dela, lá nos Estados Unidos ela tá muito bem falada, tá com quatro estrelas e 33 no Goodreads, né, de cinco, então tá no top, assim, já lá tem mais tempo que foi lançado, e eles começam o processo de marketing também, bem antes de lançar, uns seis meses, já tem gente resenhando, já tem gente avaliando o livro nesses sites, então tem bastante avaliação já, muita gente gostando, tá, se o livro tá acima de quatro, com certeza é muito bom, esse daí tá quase quatro e meio, né, quatro e 33, é uma grande história, um grande livro, que vale muito a pena pra todo mundo que gosta desse estilo literário, se você não conhece o estilo literário, talvez vá sentir alguma dificuldade com a leitura, mas pega o primeiro livro, pega os Pilares da Terra, Pilares da Terra não tem erro, se tu vai te apaixonar, aí vai ser um bom livro introdutório pra tu entrar nesse estilo, que vai contar muito sobre como o nosso mundo foi criado, tá bom? Então esse daí foi o nosso bate-papo sobre a Armadura da Luz e Kingsbridge, a série aí do King Follett, se você já leu o livro, se você já leu algum dos livros da série, me conta aqui o que que achou, me conta se vai ler esse cara é massa, o livro é grandinho, são 630 páginas, puxadinho, a letrinha é pequena, a diagramação é grande dele, mas vale a pena cada uma das páginas pra gente entender mais como o mundo foi parar, onde ele tá, e as coisas que aconteceram antes dele também, que tornaram a gente o que a gente é hoje, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like, deixe a curtida, compartilhe com os amigos que gostam de história, e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau!